Muito barulho e uma longa fila de carros e motos para abastecer. Foi a forma que este grupo encontrou para chamar atenção e protestar contra o preço do combustível em Goiânia. Na maioria dos postos da capital, a gasolina está sendo vendida a 3 reais e 19 centavos. Com o tumulto, os frentistas deste posto, na avenida T4, no setor Bueno, tiveram muito trabalho. O motivo? Todos os motoristas queriam abastecer com apenas 50 centavos. Nada justifica esse aumento absurdo, não é só em Goiânia e todo o Brasil. É um absurdo, a gente está exportando gasolina por menos de um real e os brasileiros estão tendo que comprar por mais de três. Teve gente que pagou com cartão de crédito. Esse rapaz foi ainda mais ousado. Deu uma nota de 50 reais para abastecer com 25 centavos, para o azar do Leandro. Para mim é ele, como eu arrumar troco depois. Ainda não satisfeitos, os cerca de 30 manifestantes exigiram nota fiscal. A ideia do movimento na mesma moeda, como o nome já diz, é fazer os donos de postos sentirem o prejuízo no bolso. Pedir 50 centavos e exigir a nota fiscal. Que sendo eles pagam um tributo maior pela nota fiscal que o que a gente pagaria pelo combustível. No final, eles conseguiram receber cupons fiscais que vão ser entregues ao órgão de defesa do consumidor. A mobilização começou pela internet. Não vai ficar só nesse e não vai ficar só hoje. Enquanto não abaixar o preço da gasolina, a manifestação não vai parar. Porque o nosso bolso não para de ficar no prejuízo, né gente? Vamos combinar. Música Música Música